A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vim dar uma palavra para os desanimados, os cansados e abatidos, que vão se fortalecer cada vez mais na presença do Senhor. Quero falar sobre o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Olha que maravilha. Começando com o Salmo 121. De onde vem o nosso socorro? Para quem a gente tem que recorrer? De que forma a gente tem que recorrer? Isso é muito lindo a gente saber que nós temos alguém que está zelando por nós. Alguém que está o tempo todo conosco, cuidando, nos direcionando. Nós temos que ser aptos a ouvir a voz do Senhor. Porque quando nós estamos no deserto, ele serve como uma bússola para que a gente possa, o mais rápido possível, encontrar a saída. Eu tenho recebido alguns e-mails que eu fico até, assim, eu não tenho resposta para a pessoa. Muitas pessoas cansadas pela luta começam a me perguntar quando o Senhor vai fazer a obra, quanto tempo demora a fase do deserto. Gente, se eu soubesse, nossa, pode ter certeza que eu falaria. Mas eu não soube nem o tempo do meu deserto, né? O Senhor não me falou. Então, cada caso é um caso. Tem pessoas que ficam anos na primeira fase do deserto. Tem outras que ficam dias. Tem pessoas que ficam meses. Então, não tem como a gente mensurar quando a pessoa vai sair do deserto. Qual fase ela vai percorrer mais rápido. Isso aí não tem como a gente saber. Mas o que a gente pode afirmar é que o Senhor nos ama por igual. E Ele zela por nós por igual. Então, a nossa busca é que faz a diferença na entrada e na saída do deserto. Eu sempre vejo muitas pessoas revoltadas. Ah, eu não aguento mais, eu não mereço passar por isso. Eu estou passando por isso, meu esposo está fazendo isso, isso. Geralmente as mulheres, tá? As mulheres falam que é uma beleza. Eu não mereço passar por isso e tal. Só que eu penso o seguinte. Todos temos algum tipo de situação que uma hora ou outra nós entramos no deserto. No deserto financeiro, no deserto da saúde, familiar. Só que aquilo que dói a gente é quando toca na nossa família. Isso dói. Então, eu falo para vocês que ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui perdido porque não fez nada. Todos que estamos aqui, nós estamos por quê? Nós temos que aprender algo. Estamos aqui para aprender. Então, aprenda. Se submeta. Faça que nem a águia. Uma vez eu escrevi um artigo, que eu me lembro muito bem desse artigo. Eu escrevi para falar da águia, porque às vezes a gente tem que se recolher. A águia, ela precisa passar por um processo muito doloroso, que é quando ela se reconstrói. Muitas vezes ela sai da situação que ela está para se refazer. Nós somos como águias. Nós temos muitas vezes que nos trancar para ouvir a voz de Deus. Ficar em um lugar bem alto, olhando lá de cima, para que o Senhor venha e resolva por nós. Eu falei da águia porque a águia tem que tirar o bico. E ela passa por esse processo doloroso, porque se ela não tira o bico, ela morre. Então, ela tem que tirar para nascer outro bico. E aquilo machuca para tirar. E é um processo que ela tem que passar. Então, ela sai, ela voa, vai em um lugar bem alto para se recolher. E depois sim voltar com o bico novo, uma penugem nova. Ela vem refeita. Por isso que muitas vezes a gente fala que ela ressurgiu da cinza, como uma fênix. E é assim que nós temos que ser. Às vezes você está doendo, está doloroso, você está todo retalhado. Daí você fala o quê? Senhor, não aguento mais. Daí o Senhor fala para você, calma. Calma. Vem até a mim os cansados e oprimidos. Que darei um fardo novo, tirarei esse fardo pesado e te darei um fardo leve. Então, nós temos que ir ao pé do Senhor. Clamar ao Senhor por misericórdia. Clamar para que Ele entre com providência. A gente tem que ser como a águia. Nos recolhermos. Vamos lá naquele, sabe? Lá no alto da montanha, vamos ficar naquela caverna, buscando ao Senhor. Orando, jejuando, se consagrando. Buscando as coisas do alto. E quando nós ressurgirmos, as pessoas vão perguntar a nós o que aconteceu com você. Eu lembro que quando eu estava no deserto, eu sumi. Eu sumi mesmo. De pessoas que viriam, que poderiam trazer notícias do meu esposo. Amigos que me perguntariam sobre a minha situação. Então, eu fugi. Eu busquei realmente um refúgio. O socorro do Senhor. Eu levei os meus olhos para o monte e busquei o socorro dos céus. E foi isso que eu fiz. Assim como o Salmos 21. E quando eu fui lá e me recolhi, eu passei um tempo. Eu falo que foi necessário eu entrar no cativeiro para aprender como me portar. Para me refazer como pessoa, como mãe, como esposa, como mulher. Foi um período muito difícil, de muito sofrimento. Muitos questionamentos. Muitas vezes me achando até injustiçada. Outras vezes achando que eu merecia, mas que eu não conseguiria sair daquela situação. Então, foi um período muito difícil. Mas foi um período de aprendizado imenso. Foi um período que eu precisei realmente para a caverna. E eu fiquei ali, buscando ao Senhor. Eu lembro que a gente ia sempre para um sítio distante da cidade. Aquilo ali, para mim, era uma paz tremenda. Porque era uma forma de eu me refugiar. Das pessoas não me verem. Eu evitava shopping, evitava festas. Eu evitava. Mas depois, quando eu ressurgi, depois de todo o aprendizado que eu tive, depois da confiança, segurança no Senhor, porque Ele era o meu refúgio, a minha fortaleza, quando eu apareci, as pessoas estranharam. Eu falo, nossa, como você está diferente. O que aconteceu com você? Nossa, você está mais bonita. Mas era o brilho do Espírito Santo. Porque eu tinha passado por um processo de tirar realmente aquela velha pessoa que eu era e buscar ser alguém novo. Alguém, assim, algo novo mesmo na minha vida, diferente. Eu queria, assim, que as pessoas me vissem e entendessem que eu não era a mesma pessoa. Que eu já não estava mais no mesmo lugar. Que eu tinha avançado, caminhado. E hoje o meu incentivo para vocês é esse. Busquem as coisas do alto. Se refugiem no Senhor. O Senhor está ali esperando vocês. Muitas vezes as pessoas falam, ah, eu não consigo escutar, o Senhor não fala comigo. Eu encontrei uma frase muito linda que fala O Senhor só não fala se sua Bíblia estiver fechada. Porque a partir do momento que você abre a sua Bíblia, o Senhor fala diretamente com você. Muitas vezes não é o que queremos. Muitas vezes nós queremos fugir. Eu, por muitas vezes, quis fugir da minha condição, da minha situação. Mas o Senhor sempre falava para mim, volta. Porque no lugar que você caiu, é o lugar que você tem que levantar. Então, pensa bem. O que o Senhor está falando com você hoje. O lugar que você caiu, é o lugar que o Senhor vai te levantar. Não importa onde você está morando. Muitas pessoas moram no quintal dos parentes do marido. Muitas pessoas estão sendo humilhadas, tratadas com desdém. Esquecidas. Mas o Senhor diz, eu não esqueci de você. Estou preparando algo novo, algo bom. Estou te refazendo. Estou tirando a velha pessoa e colocando tudo novo. Diferenciado. O Senhor quer ver a diferença. Quando nós jejuamos, quando nós buscamos o céu, para que nós ficamos mais perto do Senhor, porque o jejum é esse. É nos achegarmos ao Senhor com humildade, dizendo, Nossa, Senhor, não me importa nem a comida, nem a bebida. O que me importa é a Tua presença, para me fortalecer do Teu Espírito, e para que nada venha tirar a minha paz. É esse o motivo do jejum. É nós buscarmos o céu, porque o jejum não muda a Deus. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Mas o jejum nos transforma. Muda a nossa forma de pensar. Quando você está jejuando, você está tão fraco, que você nem consegue ficar falando algo que não provém de Deus. Você não perde tempo. Quando você está bem alimentado, você fala pelos cotovelos. Quando você está de jejum, você não tem nem força para falar. Você vai orar, você vai ler a palavra, você vai se santificar, vai escutar um louvor. Você não tem tempo para outras coisas. Tem pessoas que falam assim, que só sentem paz quando estão na presença do Senhor. E é verdade. porque o Senhor nos traz paz. Nós sabemos que sem Ele nós não somos nada. Quando nós temos essa dependência, não do homem, mas sim de Deus, as coisas começam a mudar. O Senhor começa a trabalhar diferente. Porque o Senhor vê a nossa disposição. Muitas pessoas me perguntam como jejuar, como orar. Gente, a maior simplicidade do mundo. Combine tudo com o Senhor. Senhor, estou orando em prol disso. Estou jejuando em prol disso. Se eu for ficar de tanto, tanto, tanto período sem comer e sem beber, buscando o Senhor para que o Senhor entre com providência na minha vida, me transforme. Deixa que eu seja uma nova pessoa na Tua presença. Realize esse meu desejo, Senhor. Nas grandes batalhas, os povos da antiguidade, eles entravam no jejum. Porque sabiam que viriam provas. As pessoas falam, nossa, mas eu estou jejuando, mas está vindo tanta prova. Isso é normal. O inimigo não quer que você se aproxime do Senhor. E ele te tenta de todas as formas, principalmente no jejum, para tirar a Tua comunhão, tirar a Tua paz. Só que se nós mantermos o foco, nada, nada nos abala. Então, foi assim. Eu fiquei um tempo reclusa, sabe? Dentro da caverna, esperando o Senhor falar comigo. Quando foi mais ou menos um ano de deserto, eu saí da caverna. Eu estava forte, eu estava confiante. E vieram tantas situações difíceis que eu tive que passar. Mas eu estava forte, porque a minha confiança estava em Deus. O meu alicerce, ele já estava ali, concretado, firmado na rocha. E nada, nada me abalou. Nada. Muitas vezes fiquei fraca, sim, mas eu tinha absoluta certeza que o Senhor faria uma obra na minha vida. E eu confiei, independente de qual fosse o desfecho, com ou sem marido. Eu confiei. Então, confie em Deus. Orem ao Senhor. Nesse período de jejum, orem a Deus, Senhor. Independente do que aconteça, eu sei que o Senhor tem o melhor. O Senhor tem o melhor para vocês. Vocês acham que um pai vai querer o mal para o filho? O Senhor tem o melhor. Confie em Deus. Muitas vezes não é aquilo que você está buscando no momento, mas é o que você precisa. Às vezes, o seu filho quer uma coisa, você sabe que ali vai ser prejudicial para ele naquele momento. e você diz não, porque dizer não também é uma forma de amor. Você diz não com o coração partido. Só que depois, quando você for dar o sim, é o momento que ele está preparado. É que naquele momento, ele já pode receber aquele sim. E daí, toda aquela mágoa, todo aquele rancor, aquela não aceitação, passa. Porque os filhos também nos amam. Então, é compreensível. Muitas vezes, eu buscava algo do Senhor e eu queria que o Senhor completasse a obra que o Senhor fizesse no meu tempo. E eu questionava a Deus, Senhor, mas eu estou fazendo tudo certinho. Mas até nisso, eu estava falando como o Senhor tinha que agir. Eu estava me posicionando de uma forma que até a forma do Senhor agir, eu queria dominar. E não é dessa forma. Eu tive que aprender a controlar os meus ímpetos para buscar a força no Senhor e estar preparado no tempo dEle. E eu fiquei esperando. Esperei com paciência no Senhor. Salmos 40. Depois eu orava, Senhor, apressa-te, ó Deus. Salmos 70. Mas o Salmos 121, que era o meu socorro, de onde vem e vinha do Senhor, o Senhor sempre me socorreu. Então, analisa agora. Veja como está a sua vida. Veja o que o Senhor já fez. O Senhor te tirou do lamaçal do pecado. O Senhor tirou você e te deu uma nova vida. O Senhor ajustou as suas dívidas. O Senhor te preparou um emprego. O Senhor te deu saúde. O Senhor te deu motivação. O Senhor te tirou de uma depressão. Então, vamos ser gratos por aquilo que o Senhor já fez. Aguardando com fé naquilo que o Senhor ainda vai fazer. Olha que maravilha. A gente já agradecer por aquilo que a gente nem viu ainda. A gente nem tem ainda. Mas nós somos gratos. Senhor, eu sou grata a Ti. Eu falava. Senhor, eu sou grata a Ti por tudo que o Senhor fez na minha vida. E por tudo que o Senhor ainda vai fazer na minha vida. Eu sou grata. E sempre fui muito grata ao Senhor. E sou muito grata ao Senhor até hoje. Então, meus amados, entreguem realmente tudo nas mãos do Senhor. Por mais que hoje não seja aquilo que você quer, pode ter certeza que é aquilo que você precisa. Nós precisamos crer que o melhor está por vir. Nós precisamos crer que o Senhor vai fazer independente das nossas forças, independente das nossas mãos, o Senhor vai fazer. O Senhor é aquele que não nos desampara. O Senhor é aquele que está presente em toda a batalha. Está conosco. E nós temos que crer, sim, que o Senhor é aquele que nos livra do mal. O Senhor é aquele que nos mostra o caminho. Se você está no deserto, Senhor, seja a minha bússola. Que caminho eu tenho que ir? Não fica pedindo orientação para as pessoas que vão mandar você parar, que você está no caminho errado. Não! Peça orientação ao Espírito Santo de Deus, Senhor. Qual caminho a seguir? É esse? Amém, Senhor. Então, esteja comigo. O Senhor é criador do universo. Ele é o criador de tudo. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Será que existe pessoa melhor para te dar essa orientação? Eu creio que não. Louvem a Deus. Adorem o Criador. Peça que o Senhor dê fé. Peça que o Senhor libere o perdão. Peça que o Senhor seja aquele constante ajudador. Sabe aquele dia que você está triste, que está difícil? Senhor, mas o Senhor está comigo. Amém. Eu sempre que ia trabalhar, eu falava, Senhor, vai comigo. Eu chegava no meu trabalho, um lugar lindo, maravilhoso. Eu vi aquela natureza, sabe? Eu já falei várias vezes em vários áudios. Eu vi aquele vento nas árvores, eu vi aqueles animais passando, porque eu trabalhava numa reserva onde ficam os parques dos poderes, né? Ficavam todos os poderes e eu trabalhava lá. E quando eu chegava lá, me dava uma tristeza tão grande e eu via que a tristeza estava em mim. Não era nas pessoas, não era no lugar. E quando eu descia do meu carro, eu olhava para o céu. Eu sentia aquele céu limpo, sabe? Eu sentia aquela brisa, aquele vento batendo no meu rosto e eu sentia a presença de Deus. Eu falava, Senhor, esteja comigo, entra comigo ali dentro, trabalha comigo e me ajude. Me ajude por mais esse dia. E todos os dias eu fazia a mesma coisa. Todos os dias. Até que chegou o dia que eu descia do carro e falava, Senhor, muito obrigado. O Senhor fez uma obra linda na minha vida. E eu creio que o melhor ainda está por vir. Porque a minha confiança está no Senhor. Pois Tu és o meu socorro, Tu és a minha fortaleza. É o meu socorro bem presente nas horas da angústia. Então, quando eu elevava os meus olhos ao céu, aos montes, eu via a mão estendida do Senhor. Faça isso. Pegue, segura firme na mão de Deus. Passe por essa prova. Louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Porque Ele fará uma linda obra na sua vida. Eu creio de alma e você creia também que o Senhor vai restaurar a tua casa, vai restaurar a tua família, vai restaurar os seus filhos, vai restaurar aquilo que hoje não está no lugar. Porque não é o tempo. Mas o tempo do Senhor é perfeito. O tempo dele vem, senhora marcada. Porque o tempo somente Ele sabe. Nós não sabemos que hora está marcada. Mas Ele sabe. Ele sabe o momento certo. Então, vamos nos submeter à vontade do Pai. e vamos agradecê-lo porque hoje nós somos diferente daquilo que nós éramos bem no início do deserto. Hoje, a nossa confiança já mudou, a nossa pessoa, a personalidade já não é mais a mesma e nós temos a certeza que o milagre virá. Amém? Deus abençoe a todos e um forte abraço. Deus abençoe a todos.